Deus nos fez águia e renovarão as vossas forças e vocês voarão com águia sabe por que irmãos? uma das qualidades da águia é que ela olha para cima nós temos duas opções para poder viver olhando para baixo e olhar para cima porque quando eu olho para cima eu vejo soluções para os meus problemas o salmista da vida disse assim eu olhei para os mortos de onde virá o meu socorro? ele disse assim, o meu socorro não vai vir de baixo meu socorro vai vir de cima ele disse, o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra olha o que Deus está falando para mim e para você ainda que as circunstâncias, ainda que o problema ainda que a dificuldade seja contra a tua vida ainda que você acorde pela manhã é o mesmo sol, é o mesmo caminho, é o mesmo trabalho é o mesmo marido, é a mesma mulher é a mesma dificuldade, é a mesma vida é a mesma situação o Senhor está dizendo não abaixe a cabeça olha para cima porque de lá que vem o socorro anda de cabeça ervida tudo que o diabo quer que vem que você anda de cabeça baixa vou por ano mas o Senhor está dizendo para mim e para você ainda que você não tenha motivo olhe para cima ainda que você não tenha motivo amare o Senhor ainda que você não tenha motivo ande com um sorriso no rosto ainda que você não tenha motivo ande amém ande feliz porque o teu socorro vem no Senhor olha para cima diga para essa pessoa que está do teu lado experimenta viver olhando para cima quando tu olha para cima o que vem é só o céu que vê é só o céu que vê sabia que Isaías viu quando Luzias morreu? ele não viu o céu não ele viu ele aberto porque ele viu no trono e tinha alguém sentado no trono eita que eu estou sentindo a presença do Eterno aqui se tu olha para o céu só vê céu só vê estrela só vê o sol só vê a lua tá mal para tu mas hoje até você que tá mal vai sair daqui bem porque você com Isaías vai ver o céu aberto vai ver o trono vai ver o soberano Eterno o poderoso assentado nesse trono governando terminando todas as coisas e dizendo para você fica tranquilo anda de cabeça erguida fica tranquilo anda de cabeça erguida fica tranquila anda de cabeça erguida sabe por quê? porque trono fala de reino e ele sentado no trono fala de governo você não tá debaixo do governo do diabo você não tá debaixo do governo do problema da situação você tá debaixo do governo do Eterno debaixo do centro do todo poderoso você tá debaixo do governo 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 do governo